E agora, gente, tem esquema especial, a gente está na véspera de feriado para o Ferre Bote, no feriadão. Fique atento agora no recado de Lucas Pereira, diretamente da redação do Minuto 1. Oi, Alex, e você ligado no programa Universo, Minuto 1 traz um destaque para o feriado. Se você aí do outro lado da tela vai viajar para a ilha nesta sexta-feira, feriado da Proclamação da República, a travessia Salvador Mar Grande vai operar em esquema especial até a próxima segunda-feira. Cerca de 10 embarcações vão fazer o transporte ao longo dos próximos dias, com saídas a cada meia hora. O esquema também vai englobar a travessia para Morro de São Paulo. Todos os detalhes sobre esse tema você confere acessando o aratuom.com.br. Volto contigo, moleque!